Fala galera do Pretinho, Duda e Nego Di, tudo tranquilo? Opa! Sobre o programa de ontem, dia 9, foi ontem mesmo, tá? Quando vocês explanavam sobre as novas tecnologias e o avanço rápido das mesmas, segue para exemplificar o tempo que algumas tecnologias levaram para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Aqui tem que fazer uma regra de 13 importante, que hoje em dia é mais fácil de chegar em 50 milhões de pessoas do que um tempo atrás. Porque tem mais lixo. E tem mais lixo de seres humanos, eu e Maruí que mandam para a gente. Vamos lá, o Pokémon GO, demorou na ordem? O automóvel, demorou para atingir 50 milhões de usuários, 62 anos. Caraca! Telefone, 50 anos. Televisão, 22. Caixa eletrônico, 18. Computador, 14 anos. Celular, 12 anos. A internet, 7 anos para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Facebook, 4 anos. O WeChat, na China, e só na China, um aninho para atingir 50 milhões de usuários. E o Pokémon GO demorou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários no mundo. Tá aí. Pokémon GO... A explicação é uma regra de 13, na verdade, né? E a velocidade, né? E a facilidade, né? É que o Pokémon GO, por exemplo, é um joguinho, né? É um jogo, né? Mais fácil de ter do que um carro. Não foi esse que as pessoas acabavam sendo assaltadas depois? Eles ficavam apropelados, seguindo nessa loucura. É esse que comprovadamente faz parte daquela lança de segurança nacional dos Estados Unidos, que os caras botaram um monte de Pokémon GO em volta da embaixada da Rússia, em tudo que é um lugar com um monte de gente filmando em tempo real e eles tendo acesso a toda... A movimentação. Caraca, cara. GO contra. É. Não, é aquela... E-N-D-A. 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 É, E-N-D-A. E... Tudo isso que ele falou demorou 24 anos para me atingir. Olha aí. Carro, celular, internet, computador. Carro tu foi na frente, então. Carro tu não tem. 62 anos. Tu tem carro, né? Já foi até assaltado, já. Já roubaram. Carro de bois. Isso aí foi uma judiaria, pai. Deu vontade não, só um pouquinho, cara. O cara nunca tem as coisas. Aí tu vem me roubar, cara? Eu que sou dos guri? Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Carro, quanto tempo demorou, né? Eu que sou dos guri. 24. Telefone. Do meu bolso? É. Bom, com tudo? É. 24. Televisão. 24. Não, 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 não. O que tu faz? Minha, minha. Eu comprar? Não, não, não. Não é minha. Na vida, né, cara? Na vida. Tu nasceu com televisão. Eu falei à minha mãe em 2010. Tu falou que tinha duas televisão de tubo, uma com som, uma com imagem. Minha coroa tinha em 2010, duas de tubo, uma de imagem, uma de tubo. Eu todo Dragon Ball. Não, a nego de... Então televisão, eu... Não, eu vier na casa dos outros. Televisão, eu 24. Meu amigo, né? Amigo eu sempre tive, pai. Caixa eletrônica. Não, então eu, 24. Tem seus que tu explodiu. Meu, é a mesma coisa, pai. Não, eu tinha os cartões dos bancos, dinheiro. Não tinha porquê ir num caixa eletrônico pra quê? Não tinha dinheiro pra sacar, fazer o quê? Só pra tirar o extrato. Foi no banco, vou lá visitar um bruxo meu que trabalha de segurança no caixa eletrônico. Quando eu saí do Alegreti pra estudar fora, né? O pai falou assim, não, vou te abrir uma conta aqui, né? E eu vou te colocar 50 pila. Beleza, beleza. Abriu e botou 50 pila. Tá lindo. E eu cheguei no caixa e botei saldo, pra ver o saldo. Duzentos e cinquenta. O pai me deu um presente. Limpei. Já entrei no especial no primeiro dia de conta. Claro. Sem saber. Sem saber. Sem saber. Aí o pai pegava e botava 40 pila. Eu não conseguia tirar 40 pila. Porque o juro tava pegando. O homem e vinte e oito. É bom pra prender.